Fala povão, só deixa eu ver se está fazendo aqui a gravação direitinho, muito bem. Pois é pessoal, esse vídeo aqui vai ser mais curto, vocês já devem estar vendo aí que ele não está gigante como de costume, mas eu ainda vou tentar enrolar um pouquinho aqui, porque eu quero terminar apenas essa etapa, e porque a próxima etapa já vai ser assim, os eventos acontecendo, e eu não quero que tudo comece no meio do vídeo. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos terminar essa etapa, e vamos até aquela estrela lá, claro que tem uma batalha de chefe aqui, e pelo que eu estou vendo ali em cima, apareceu um outro ponto daquele templo, apareceu um outro cara, e eu não sei se vai ser já o nível 2, eu realmente não sei, então eu vou fazer o seguinte, vamos terminar esse evento, vamos até lá perto da entrada da academia da Fiori, e eu vou entrar naquele lugar ali. Se for um segundo nível, eu vou... eu vou remendar o vídeo para vocês e colocar a luta, não tem? Se não for, a gente finaliza. Então, vamos seguir. E eu vou ter que voltar nesse mesmo save que a gente começou. Cara, para a gente poder finalizar a luta de chefe um pouquinho mais rápido, vamos... vamos fazer uma volta nesse lugar aqui. Vocês estão vendo bem na nossa frente que dá para fazer uma volta, né? Vamos fazer uma volta em sentido anti-horário, para encher a barra de ataque especial, pelo menos o level 1. Como eu peguei os personagens para o nível 30, então agora já... eles já estão bem mais fortes. E se eu encher a barra até 200%, né? A porcentagem lá de cancelamento, durante a luta, acho que dá para matar todo mundo com o especial da Fiori. O especial do Fidel eu acho que é mais forte, mas o da Fiori pega a tela inteira, então pega todo mundo. Vamos embora. Vamos atacar os inimigos aqui. Sai de perto. Ainda bem que a barra está zerada. Cara, eu odeio quando a Fiori vai para perto dos inimigos. Aí, ó. Não é para ficar perto dos inimigos para atacar. Beleza. Esses ataques normais que eu estou fazendo com ela... São... Não chega perto. Vai para cima daquele ali, ó. Isso. Vocês estão vendo ali que na barra da direita, os números de bônus de dinheiro, bônus de experiência e bônus de... de SP, pontos de habilidade, eles são divididos, né? Por cor. Os ataques normais vão aumentando o bônus de experiência, que é a barrinha rosa. Eu consegui aqui em off, eu consegui aumentar a barra até 200%. Acabou? Só que assim, você tem que ficar fazendo só ataques normais para conseguir isso. Vamos usar as skills aqui. Não é aqui? Ih, cara, não é não. Eu vou precisar de algum item para curar envenenamento? Não, aqui volta a vida. É, eu vou precisar de item. Vamos ver aqui o que cura poison. Opa, isso aqui é armamento? Não, tem que ser item normal. Ah, tá, eu não estava... Eu não estava em cima das armas normais. Aqui, cura poison. Muito bem. Infelizmente, alguns inimigos aqui fazem esse status na gente, né? Cara, eu não levei nem meia hora para ir do nível 25 para o 30, porque eu estava aumentando a porcentagem de ganho, né? E 200% é muito aumento de porcentagem, cara. Ih, cara, eu vou acabar perdendo a barra, só que... O problema é que o aumento de... O aumento de porcentagem, ela está diretamente ligada com o ganho de ataque especial. Então, conforme você... Ih, quebrou um pouco. Conforme você completa a barra, você ganha os ataques especiais. Mas, cara, eu estou tomando lapada desse passarinho aqui. Tem que esperar ele ir para outro lugar e atacar ele pelas costas aí. O bom é que se a bolinha pegar em dois inimigos, eu já ganho. Eu já ganho o equivalente a dois acertos. O problema é que eu estou trombando com muito inimigo aqui pelo caminho. Vai, tem que apontar para outro. Olha, invocando magia, cara. Sim, esses passarinhos são os piores inimigos que tem aqui por causa que eles ficam invocando magia na gente. Não, 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 não. Está vindo atrás de mim ainda, o palhaço. Ainda bem que a magia dele não... Ele está defendendo. Isso, espera. Espera ele mudar o alvo e fica lançando a bolinha nele para... Isso. Não, não, não mata, não. Ai, ai, nem vi quantos da porcentagem de ganho. Ih, liberei uma nova... Novo role. Vamos lá. Só terminar de fazer a volta aqui. Vamos matar aqueles bichos e aí... Ah, ainda vai ter mais aqueles ali. Cara, que chatice esses passarinhos. Essas arpias são mais fáceis. Corre, corre, corre. Ih, cara, eu apertei o botão aqui. Troca o... Qual inimigo que você quer acertar. E fica só aumentando. Oba, assim vai pegar em dois, olha lá. Está pegando nas duas. E já aumenta... Praticamente aumenta a 1% cada acerto. Então não chega a demorar tanto, cara. Isso funciona para qualquer inimigo, mas como a... A Fiori pode pegar um pouco de distância, é mais seguro com ela. Deixa eu ver quanto está aqui. Já está em 69%. Muito bem. Vamos lá. Foi isso que eu fiquei fazendo, pessoal. Só que tem um detalhe, olha. Quando você fizer a volta... Para esses inimigos aqui aparecerem... Você tem que pegar aquela descida ali por onde a gente veio e correr lá embaixo. Porque senão eles não redropam. Tá, tem um bicho apontando para mim aqui. A minha sorte é que... Essa magia de coraçãozinho que eles lançam... Não afeta, assim, a minha barra de ataque especial. Caramba, já perdi. Cara, o pior é que o bicho ataca e sai correndo, mano. Deixa eu usar magia nesses aqui. Só para a gente matar alguns mais rápido. Porque é mais seguro ficar acertando um só aqui com isso. Tá, aqueles bichos ali voltaram, mas... Ih, outra roll, cara. Tá bom, já vai... Daqui a pouco já vai ter inimigos... Personagens novos no grupo, né? Já facilita um pouquinho. Aí, qual que é a vantagem de você ficar upando aqui? Você pode voltar toda... Toda a magia e o MP aqui. E salvar, ó. Então, esse é o primeiro local, assim, perfeito para você ficar upando no jogo. É aqui. Vamos tentar passar direto por esses inimigos? Não sei se vai dar. Ó, os inimigos já estão defendendo. Vamos subir aqui. Aí, durante a luta contra os próximos inimigos, eu acho que dá para encher a barra de ataque especial. Tá, tem um baú aqui. Tem itens. Eu subi aqui uma vez e eu jurava que eu não tinha pegado o baú, mas, ó. Esse baú aqui eu acabei pegando. Ele está bem na parte de cima, mas acho que nem dá para descer. Não dá para descer. Agora a gente sobe e aqui já vai ser a batalha de chefe. Os caras que estão perseguindo a gente, vocês já sabem quem é, né? São os caras que querem recuperar a Helia. Os caras que estavam naquela nave. Aí, ó. Tá, a Fiori acabou de falar que ela nunca viu esse tipo de magia antes. Muito bem. Sejam boas crianças e devolva a Helia para a gente. Tá, o Fidel deu um xingo ali, né? É, se a gente não devolver a Helia, eles vão matar a gente. Só que, por enquanto, por enquanto não dá para causar dano neles. Eles têm uma barreira. E, infelizmente, nem para encher a... Nem para encher a barra não dá. A barra de ataque especial ainda não pode não estar liberada, cara. A gente vai ter que ficar lutando com eles um pouquinho. Até... Até essa barreira deles ser tirada. E eu tenho que usar uma magia aqui, um item para voltar a vida da Helia. Porque os caras já estão espancando ela. Opa! Apareceram dois personagens desconhecidos. Quem serão esses dois desconhecidos? Ih, desligaram a barreira. Ah, agora eu vou poder causar dano neles. Vambora. Para cima deles. Daqui a pouco a magia vai me dar a barra de ataque especial. E a gente finaliza isso. Agora a luta começou para valer. Apareceram dois estranhos. Que eu mal conheço, eu já considero pacas. E graças a eles a gente conseguiu encher de novo a... Ih, caramba, perdi um pouco da barra. O cara apontou para... Oh, caramba, ele está apontando a arma para mim? Para com isso. Caramba! Tem que defender? Ainda bem que eu posso acertar ele atrás da parede. O problema é que ele também pode me acertar, né? Vai. Eu tenho que ficar atacando ele aqui até encher a barra de ataque especial. Mas está difícil, hein? Mas eu vou te falar, viu? Muda o alvo aí, porque... Aquele cara está causando muito problema. E encheu, finalmente. Agora, deixa eu apontar para alguém que esteja longe. A gente solta uma magia umas três vezes seguidas aqui. Muito bem. De novo. Esse aqui já está morrendo. Ih, caramba, perdeu a porcentagem de aumento por causa do... Muito bem. Soltar mais ataque especial com 150% de dano. Os caras já estão tudo com a vida baixa, né? O especial dela é bom porque você fica invulnerável. Aí. Ela cria essa dimensão. Você fica invulnerável. Ih, os caras vão tomar um dano. Pronto. Apesar de que eles não morreram. Ah. Viu só como que, na verdade, eu estava mal preparado? E o problema é que você consome toda a barra de aumento de parâmetros, não tem? Se eu tivesse juntado pelo menos umas duas barras e aumentado para 200% o dano, essa luta já tinha acabado. Então vamos meter magia, né? Com magia tudo fica melhor. Nem deu tempo, já mataram o cara antes de mim. Muito bem. Quanto deu ali? 3.800 de experiência. É porque, apesar de eu ter gastado a barra, O ganho de vantagens, ele ainda conta para aquela batalha, não tem? Muito bem. Agora eles estão se apresentando, né? O cara simplesmente chegou e falou Por que a gente não faz parte do grupo de vocês agora, hein? Vai ser legal. Tá, já deu para ver que ele é o maluco que vai estar no nosso grupo durante a aventura, né? Já está dando em cima das garotas. Tá, o nome dele é Emerson e ela é Annie. E no meio das falas dele lá enchendo o saco, cara, Ela acabou chamando ele de capitão sem querer, Só que depois ela corrigiu e chamou de Emerson de novo. Tá, já deu para perceber que esses dois não são desse planeta, né? Os próprios caras lá durante a luta falaram. Eles estão investigando alguma coisa, E que deve ter a ver com a Helia também, né? Então, eles estão disfarçados aqui. Claro que eles ainda não falaram, né? Que estão disfarçados, mas... A Annie já acabou soltando sem querer que o Emerson, na verdade, é o capitão. E eles querem fazer parte do nosso grupo para ajudar. Por enquanto ainda não falaram exatamente o quê. Mas eles querem nos ajudar. E nesse momento eles entraram para o grupo. É meio... Sim, é meio embolado. Mesmo se vocês entenderam a legenda, Vocês vão perceber que foi mais o Emerson dando em cima das garotas, E a Annie tentando mandar ele calar a boca logo, né, cara? Todo JRPG tem que ter o... O taradão do grupo, né? O Emerson é o daqui. Só que, cara, o Emerson, ele é o... Ele é um dos personagens com a cara mais assustadora que eu já vi em JRPG, cara. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ah, por enquanto eles não são... Não, já são sim. Ah, tá. Tá aqui. Ah, finalmente ela chegou no nosso grupo, pessoal. A Annie. Ela é a minha favorita desse jogo. Mas ela não é uma personagem muito prática para mim jogar, Porque ela também é de curto alcance, não tem... Ela vai no dano físico. O melhor personagem que vocês podem jogar aqui, cara, É a Fiori, porque ela ataca logo à distância. E tá aqui o Emerson. Eles já vão vir no level que você tiver. Só que você tem que equipar as roles, né? Roles, equipamentos melhores que você tiver, você equipa neles. Vamos seguir até o ponto final aqui do cenário? Deixa eu ver se aquele negócio ainda tá no cenário. Tá lá? Sim. Eu não sei se aquilo ali é uma entrada de level 2. Quando eu fiz a jogada de preparação aqui pra vocês, não apareceu, cara. Isso é muito perigoso. Tá, já que nós não estamos mais preocupados em encher a barra, E os bichos estão na nossa frente, Vamos soltar uma magia uma atrás da outra aqui. Que os bichos morrem em segundos, né? Level 30 pra esse ponto do jogo aqui é muito alto, cara. Ih! Olha quem tá ali na frente, cara. Lembram delas? Ó, vou chegar mais perto, ó. Caso vocês não tenham reconhecido ainda. Ih, ela vai vir até aqui? Caramba, ela já tá invocando magia. São aquelas sucubos que ficam sentadas numa lua, ó. No Star Ocean 4 tem elas também. Caramba! Você viu a metralhadora que ela soltou, cara? E agora eu acabei de ver uma coisa bem legal. Se você... Se você revezar entre ataque normal e magia, A porcentagem vai aumentando também. Eu acabei de descobrir isso, cara. Ou melhor, eu não me lembrava, né? Que bom. Então você solta ataque normal, magia. Ataque normal, magia. Você aumenta a porcentagem mais rápido, assim. Porque o ataque normal é mais rápido, né? Ali é a entrada, ó. E aqui vamos ver uma das cenas mais bonitas do jogo. Renderizado em tempo real. Olha isso, cara. Por que que os caras não usam esse tipo de coisa em tempo real durante o gameplay, cara? Ó, um amanhecer renderizado em tempo real, velho. Ainda bem que eu tô capturando pra vocês aqui a 1080, né? Mesmo estando a 30 quadros, esse jogo até flui bem, cara. Agora... É, vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou... Ah tá, tem um ponto de coleta. Tem um pouquinho mais de cenário pra gente explorar, ainda. E eu vou salvar ali embaixo pra vocês. Ali no portão. Porque na hora que atravessar aqueles dois pilares ali, já vamos aparecer lá dentro da academia da Fiori. E esse é o próximo evento que eu vou fazer, que eu quero fazer no... Só deixar pro próximo vídeo, não tem? Eu vou entrar naquele portal ali, e se for a luta repetida, beleza. Se não for, eu solto a luta pra vocês. Eu gravo a luta pra vocês e já remendo o vídeo aí. Porque eu tenho que salvar primeiro, não tem? Porque eu não sei como vai ser a luta ali. Tá, deixa eu posicionar melhor aqui. Essas boneiras estão me cercando, velho. Muito bem. Ataque normal, ataque mágico. Tá, uma já morreu. Ah, já foram as duas? Ótimo. Baú. Ah, tem mais itens de coleta aqui, né? Itens normais. Muito bem. E aqui é bem na... Praticamente ali onde nós começamos esse vídeo. Bem em cima. Agora a gente vai ali na entrada do castelo. E se tiver a luta, eu já remendo pra vocês. Agora a gente já aparece lá dentro do portal. Ou melhor, lá na frente do portal. Se não tiver, a gente já finaliza o vídeo por aqui. Porque eu tenho que voltar lá onde a gente começou o vídeo e salvar, não tem? Muito bem. Então deixa eu... Posicionar aqui certinho. E aí a gente já prepara tudo. Porque de qualquer forma eu vou finalizar o vídeo por aqui, não tem? Então me dá um segundo. Se tiver a luta lá, beleza. A gente faz. Se não tiver, a gente já volta daqui mesmo e finaliza o vídeo. Beleza. Deixa eu ver aqui. Que eu tive que voltar lá, salvar, né? E agora vamos entrar aqui só pra ver se o lugar é novo. Ou se já é a parte 2 dessa catedral, né? Vamos lá. Um de vocês me falou nos comentários do vídeo anterior, né? Que esses vitrais aqui remetem a outros jogos da franquia, né? É, como eu não joguei muitos jogos da franquia. Então eu realmente nem reconheci, cara. Mas tá aí, a gente pode dar uma olhadinha aqui antes. Eu acho que cada vitral deve ser um pouco diferente um do outro. Só que, cara, o tempo que a gente ia levar olhando um por um, né? Mas ainda assim, olha o capricho, né, cara? E olha o que eu considero esse Star Ocean aqui. Como se ele fosse feito meio nas coxas, não tem? Então, vamos entrar. Vamos ver se é uma repetição. Os primeiros inimigos eram os lados... Ah, não é não. É parte 2, meu amigo. É, eu tava achando que esse vídeo ia ser curto, mas não vai não. Tá aí. Vamos lá. E o pior é que eu não fiz nenhuma jogada de testes. E eu não equipei nada no Emerson e na Annie. Então, infelizmente... Vamos lá. Deixa eu trocar o inimigo aqui. Já que nós vamos ter que... Ah, que bom. Mesmo se o ataque da Annie errar, ela ainda vai fazer em sequência, não tem? Beleza. É sempre 3 rodadas, né? Ou melhor, as duas primeiras catedrais são 3 rodadas. Duas inimigo normal e um chefão. Aí as próximas duas serão 5 rodadas. A última sempre é chefe. A última são 7 rodadas. Quer dizer, vai ter 6 telas de inimigos normais e depois um chefão. Eu vou ter que dar uma bela upada, cara. Porque quando esses portais da catedral aparecerem, a gente não pode deixar passar, cara. Porque eles podem desaparecer. Então tem sempre o que fazer. Vamos lá. Corre, corre, corre. Sempre manter uma distância com a Fiori que fica mais seguro. Muito bem. 200%. Ah, na hora que eu ia soltar o ataque de 200%, o Fidel matou o bicho, cara. Ainda bem que pegou em outro. Beleza. Tá, conta aqui o aumento? 26%. Não tem problema, porque seja quem for o chefão daqui, ele vai... A gente vai ter que bater muito para matar. Vamos dar uma olhadinha aqui. Só deixa eu chegar com a câmera perto. Esses vitrais aqui, perto do portal. Me lembra os vitrais lá do Mega Man ZX, cara. Inclusive que graças a vocês, eu percebi depois de muitos anos que naqueles vitrais do Mega Man ZX Advent tem a Ciel, né, cara? Nossa, vocês botam fé que o mosquito entrou na minha massa, cara? Ainda bem que ele saiu. Ih, é o chefão. É o mesmo, cara. Só que como os inimigos normais mudaram, eu acho que esse aqui conta como a segunda luta mesmo. Mas que bom que é o mesmo chefe. Desde que ele não mude o padrão de ataque dele, a gente já sabe o que fazer. Com certeza agora ele vai estar mais forte. Vamos atacar ele normal durante um tempo. Ele já vai soltar aquele laser, né? Olha. Vamos aumentar aqui um pouquinho. Eu posso soltar algumas magias normais no meio do caminho. Para aumentar a porcentagem. E lembrando, não importa se você está aumentando a barra com experiência ou com ganho de dinheiro. O que importa é você encher a barra. Porque aí você vai ganhar um ataque especial enchendo ela. Cara, tá... Essa luta agora está tranquila. Porque tem mais personagens no grupo, né? Sai, 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 sai. Nossa, eu esquivei. Ele me pegou na esquiva, cara. Vamos. Vamos encher a barra de ataque especial. Soltando essa magia aqui. Porque é mais rápido do que com ataque normal. Eu vou dispensar o ganho de experiência. Porque esse bicho não dá muita experiência, cara. Caramba, a Fiore... A Fiore é uma máquina de matar, hein? E vocês viram que o bicho desviou, mas... Olha lá, já soltou o primeiro ataque especial. Já liberou. Não sei se mata do jeito que está aqui. Será que já mata? Vamos tentar. Beleza. Ataque especial dela com 200% de dano. Se não matar, o bicho vai ficar à beira da morte, né? Beleza. 8.000? É, eu podia ter... Eu podia ter... Atacado um pouquinho mais antes. Se ele vier pra cima de mim, foi. Não? Beleza. Vai matar o Fidel. Matou. Uh, salvei você, hein, Fidel. Muito bem. Ali foi por onde nós vimos. Isso, cara. Essa luta foi muito mais tranquila, né? Lembrando que... Só faltava o Victor estar aqui. Pra... Pra gente poder dizer que está o grupo completo. Só está faltando o Victor. Olha lá, ó. Ele ficaria bem ali, ó. Em cima do... Atrás do Fidel. E atrás da Fiore, não tem? Muito bem. É, realmente... Aqui contou como... Aqui contou como a segunda passagem da catedral. Apareceu o item. O que é isso aqui? Um talismã vermelho. Deixa eu ver se eu vejo... A gente encontra ele aqui. Ele vai estar aqui na parte de acessórios, né? Red talismã. Ele faz... No finish? Ou no... Ah, não. No flint. Caramba, vocês vão ter que traduzir isso pra mim de novo, cara. De novo. Ganhamos um item raro, né? Mas eu não sei exatamente traduzir o... Pra que serve o item, não tem? Mas de qualquer forma, realmente contou como uma segunda passada. E voltamos pra parte de fora. Então, eu vou cortar lá pros pilares, né? Da entrada do... Da academia, da Fiore. Então é o seguinte. Eu realmente não me lembrava disso. Aparentemente, as duas passadas repetidas, né? Vai ter o mesmo chefão. Então, provavelmente, quando a gente chegar na próxima catedral, vai ser cinco telas, né? Quatro com inimigos normais e um chefe. Eu não sei se o chefe vai ser novo ou se vai ser CI toda vez. Eu acho que pode ser um novo, né? E aí, quando a gente passar pela segunda catedral de cinco rodadas, vai ter o mesmo chefão. Só vai mudar os inimigos. Bem, tudo que eu sei é que a gente vai ter que upar muito, meu amigo. Porque os inimigos das próximas catedrais, mesmo que não sejam tão fortes, vão ser muito mais levas de inimigos, né? Então, eu vou voltar lá onde a gente começou o vídeo, vou salvar. E dali, eu corto pros pilares pra gente encerrar o vídeo. Então, um segundo. Muito bem. Então, é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueçam de passar na minha fanpage de desenhos do quietinho. O link tá aí na descrição e vai aparecer aí na tela agora os cards com outros gameplays do canal. Valeu, povão. Foi.